Falando em segurança pública, a gente, essa semana no Pânico, conversamos bastante sobre isso. Qual a relação, por exemplo, com essas pessoas que querem o desarmamento, que confiam no Estado, qual a relação de que, isso na pauta de segurança pública, que a gente vê que toda hora os caras... A gente é uma linguagem de game, de nerfar, é tirar o poder da polícia. Porque a polícia não pode mais ter abordagem, tem que pensar três vezes em como vai lidar com o sujeito, tem que esperar o cara atirar primeiro para atirar, daqui a pouco não pode usar... Daqui a pouco não tem mais farda. É que é assédio, se apalpar vai ser assédio. Então qual a relação que tem entre essas questões de sempre... Porque também, inclusive, a extinção da polícia militar também faz parte dessa pauta. Sim, claro. Como é que você vê essa relação da turma do desarmamento para quem sempre quer... Controle. Vai falando mal da polícia e reduzindo o poder dela? Coletivismo e controle. Isso a gente tem que voltar lá para a década de 60, no Brasil. Inclusive, eu tenho uma palestra só sobre isso, a contaminação ideológica da nossa segurança pública. Onde era necessário culpar o capitalismo por todos os maus do mundo. Por todos os males do mundo. Inclusive pela criminalidade. Então aí você lança aquela teoria, ah, é um problema de desigualdade. A gente sabe que isso não é verdade. Porque se fosse um problema de desigualdade, por exemplo, a Índia seria um dos países com maior índices criminais do mundo. E não é. E não é. Aliás, está longe disso. Se fosse um problema de pobreza, você teria países ou locais pobres que teriam altas taxas de criminalidade. Isso também não acontece. Mas o objetivo era culpar. A polícia militar, o que acontece? Porque ela é dita, colocada sempre como o órgão repressor, blá, blá, blá. E por que eles querem quebrar a polícia militar? Porque a polícia militar é a única que não aceita sindicatos. É uma das coisas. Agora, você quebra a polícia militar. Ela é pautada no princípio da hierarquia. Exatamente. Militarismo. Se você quebra isso, você cria um sindicato forte e você domina a instituição. É muito simples. E vira uma instituição mais política do que obedecedora de ordens. Acabou, exatamente. Ela passa a ser um órgão de governo, e não um órgão de Estado. Polícia de Estado. Exatamente.